Aqui em Rio Preto estão abertas as inscrições para a 20ª edição do Janeiro Brasileiro da Comédia. Podem se inscrever companhias, produtoras, grupos e artistas independentes, não só da região, como de todo o Brasil. Melissa Alcântara volta a conversar com a gente para trazer essa prestação de serviço, porque realmente faz parte do calendário cultural do nosso interior, Mel. Pois é, casa 20 anos de Festival de Humor aqui em São José do Rio Preto. E vem cheio de novidades, viu? Aqui com a gente, Jorge Vermelho, ele que é assessor da cultura e vai contar tudinho. O que o público pode esperar, o que o público vai ver nessa edição. Jorge, boa tarde. Boa tarde para você, para todo mundo que está ligado aí. Com certeza o público vai ver muita novidade no gênero da comédia. O Janeiro Brasileiro da Comédia vai completar 20 anos, em 2023, e como proposta de descentralização e atender toda a cidade, os espetáculos em 2023, em janeiro, eles vão acontecer em todas as 10 regiões da cidade. E quais os requisitos para se inscrever? As inscrições são online e as pessoas podem se inscrever em mais de uma categoria? Como é que funciona? Isso, inscrições gratuitas até o dia 5 de dezembro, no portal da prefeitura, no site, né? Que é o Rio Preto SPGov BR, e a pessoa preenche a ficha de inscrição e coloca ali os documentos que são solicitados no regulamento, e o regulamento também está no portal da prefeitura. E o que é observado? O que a comissão observa para trazer esses espetáculos aqui para Rio Preto? A comissão, para poder selecionar os espetáculos que estarão na programação, eles vão observar o currículo do grupo, o currículo do espetáculo, e também as fotos do espetáculo e o vídeo, porque a gente solicita o link do vídeo, da gravação do espetáculo, então tudo isso serve para poder fazer essa análise e fazer a seleção do JBC. Vem gente de todo o Brasil? Nós esperamos que sim, que o Brasil inteiro esteja representado aqui em 2023. E dessa vez, como você disse, garantindo acesso para a população em geral, né? Levando esses espetáculos para todas as partes da cidade. Exatamente. Todo o cidadão, ele tem direito ao acesso, né? A cultura. E o Janeiro Brasileiro da Comédia, ele vem ao encontro desse pensamento. Vamos levar arte e cultura para toda a cidade. O que o JBC tem de especial? O JBC, ele é um dos únicos festivais do gênero de comédia no país. Então ele reúne o que há de melhor no gênero do humor. Então não dá para perder. Tá certo. Muito obrigada, viu, pelas suas informações aqui no SBT Interior 1ª edição. Quem quiser fazer a inscrição, então anota aí o site riopreto.sp.gov.br barra 2023 JBC. Casa Grande. Muito legal. Até deixar um pouquinho mais de tempo na tela, se o pessoal quiser bater uma foto aí do monitor, do vídeo, ou tirar um print, caso esteja assistindo pelo celular, para não perder o endereço e poder fazer a inscrição. E claro, quando começar o JBC, a gente vai trazer as informações aí para quem está em casa, mas já numa outra ótica, já na ótica de mostrar o evento em si rolando. Obrigado, viu, meu, pelas informações aqui no nosso SBT Interior.